Bastaram apenas 5 anos para que o orgulho da colônia italiana em Minas alcançasse seu primeiro título. 1926 é um marco na história do time que daria origem ao Cruzeiro Esporte Clube. Aquele ano marcou também a vida do menino Ricardo Pieri, na época um adolescente de 14 anos. Palestrino convicto dividia seu tempo entre o trabalho na pequena fábrica de móveis e as escapadas ao Prado Mineiro para ver de perto os craques do seu palestra. Numa dessas visitas, Ricardo parece ter surpreendido seu próprio destino. Hoje, aos 95 anos, Ricardo Pieri conserva uma lucidez impressionante e fala com carinho de uma história que parece ter sido vivida um dia desses. Eu fui convidado para assistir o treino do palestra, do Prado. E faltava um jogador. E eles me convidaram, que dizem que eu ia entrar, que eu ia dar um cartão ali. E eu estava com 14, 15 anos. E eu entrei e comecei a rabiscar, porque eu jogava muito no meio da menina e nada, né? Bora de 2003. Eu estava bom de bola. Aí eu ficava admirado, minha utilidade criou. E depois dava um segundo quadro, um ano. Depois, no outro ano, eu passei para o primeiro quadro. Eu vou falar a verdade. Do lado, dinheiro, mas arranjar bom emprego. Do lado, dois. Arranjar bom emprego. Tinha tendo em Rio de Janeiro, assim, pra dar uma vitória. Eu jogava fora. A gente era tratado por Prito. Era teatro, camarote, jantar. Tinha tanto profissionalismo de hoje. Joga, viaja logo, mas não. Albino, Nereu e Riso. Borgante, Oste e Niminho. Piorra, Ninão, Zezinho, Bengala e Morgantinho. Com essa formação, o palestra chegava ao primeiro tricampeonato de sua história. O único remanescente daquele esquadrão quase imbatível, que dominou o futebol mineiro em 28, 29 e 30, Piorra exibe orgulhoso a medalha que simboliza sua maior conquista no período em que defendeu palestra. Mas tem mais duas horas. Tui mesmo, né? A gente fala sobre todos, para ver essa história, nós vamos agora, eu quero mozar, e se for de sua, a gente consegue, a gente consegue, eu sou muito agotivo, eu choro a todos. Mas isso aqui, não tem nada mais gostoso do mundo. Esse é o super pai, o super pai criou 11 filhos e até hoje ainda estão na conta dos 11 filhos. Não tem nada, o maior orgulho de minha vida é isso aqui. Ele e Natal foram os dois grandes contra-direita natos do futuro. O senhor sabia que o senhor foi um herói e é tratado como um herói na história do Cruzeiro? Eu acho que foi. Não posso falar convencido, mas eu acho que foi.